Música Esta é uma interpretação que vale para todos os processos. Essa é a intenção de V. Exª, não é isso? Todos. Daqui para diante. Sim, nós estamos aqui para diante. Obviamente, é esguardada a segurança jurídica. Os julgamentos que virão de destaques feitos. Todos os julgamentos daqui para frente. Por quê? Por que eu digo isso? No pedido que fiz, eu não fiz isolado e até agora... E vou inovar dizendo o seguinte, até agora eu nunca pratiquei um ato nessa corte que outro não tenha feito. Nenhum. Não inaugurei, não inventei nada até agora. O destaque não foi de V. Exª. Não, não, isso não. O destaque foi do presidente, o ministro Luiz Fux. Eu não estou falando de mim, eu estou falando agora de quem já fez. O RE, 592.616, relatoria do ministro Celso, ISS na base do PIS e do COFINS. Pedido de vista do ministro Luiz Fux em 27 de 8 de 2021. Esse é um dos casos em que já voto lançado o ministro Celso. A DI 4730, relatoria do ministro Marco Aurélio, aproveitamento de servidores em cargo com distinção de nível de escolaridade. Pedido de V. Exª. De destaque em 20 de outubro de 2021. A CO 3359, cálculo do Bolsa Família no contexto da pandemia. Eu pedi destaque em 2 de 8 de 2021. RE 1.276.977, ministro Marco Aurélio, revisão da vida toda. Eu pedi destaque. ADO 13, remuneração de delegados de polícia de Minas Gerais. Pedido de destaque de V. Exª. ADPF 70, monopólio da preservação do serviço postal. A DI 3159, organização da carreira de especialista em meio ambiente. A DI 3697, regime jurídico dos procuradores do Estado do Rio de Janeiro. A DI 4872, resolução 28, 2011, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. A DI 5032, A DI 5385, MS 37132, MS 37522. Já para não cansar vossas excelências, não me poupo da matéria, mas é fácil buscar o ministro Edson Fachin, MS 37522. O RE 659, 412, incidência do PIS sobre receita oferida na atividade de locação de bens imóveis, ministro Luiz Fux. O RE 835, 818, crédito presumido de CMS na base de cálculo do PIS, Cofins, ministro Gilma Mendes. E friso, alguns desses destaques, alguns destes destaques foram feitos quando a votação já estava encerrada, já que se computavam 11 votos. Alguns desses destaques foram feitos dessa forma. Então, só para mostrar que eu estou ombreado a várias posições de colegas dessa corte, a regra serve para todos. Então, todos estes processos que eu não concluí a numeração, são 21 aqui que eu consegui rapidamente buscar, que foram pedidos destaques no ambiente virtual e que já a voto lançado do ministro Celso de Mello e do ministro Marco Aurélio, seguirão a regra se eventualmente aprovada de hoje. Ou seja, os votos lançados em todos eles valerão. Exato. É isso? O que já foi julgado? O que já foi julgado? O que já foi julgado? Me foi feita uma consulta pelo eminente ministro Marco Aurélio, ele gostaria que os votos dele fossem computados. Eu consultei o colegiado, mandei ofício para todos os gabinetes e naquela oportunidade, os colegas entenderam diversamente do que hoje se propõe. Por isso é que eu respondi ao ministro Marco Aurélio que eu não poderia aproveitar os votos dele, mas a partir de agora, se houver aprovação, nós vamos aproveitar os votos do ministro Marco Aurélio. É bom até porque... O ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello também. O ministro Celso de Mello. Então, quando eu digo que não estou só, eu menciono rapidamente dois casos de relevância, de extrema relevância. Crédito presumido de ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. O ministro Gilmar Mendes pediu o destaque quando estava 6 a 5. nosso presidente, no caso do PIS e COFINS sobre locação de imóveis, também ao final. Então, é uma preocupação que o colega tem legítima de tentar trazer para o colegiado o debate. A minha preocupação é se a regra serve para todos, porque nós temos mais de 21 pedidos de destaque em que já foram lançados votos do ministro Marco Aurélio e do ministro Celso de Mello. Valeria para todos. Para todos. O plenário virtual é o avatar, para usar o termo moderno aqui, o avatar do plenário físico. Então, se o plenário físico é possível, como ontem a ministra Rosa concedeu a palavra ao ministro André para votar, no plenário virtual a mesma coisa. Então, já decidida, se a maioria assim decide, se vossa excelência concordar, eu e o ministro Toffoli, se o ministro Toffoli também concordar, podemos elaborar uma redação para especificar melhor. Eu fico à disposição, se o ministro Toffoli entender, é por bem e vossa excelência. Não, eu na qualidade, presidente, eu vou receber com bom grado, subsídios de colegas e baixo uma outra resolução. Sobre a questão de ordem, eu adianto minha discordância, logicamente, com as devidas vênias, não só o proponente, mas aqueles que, porventura, se alinham a esse entendimento, manifesto minha concordância com esses dois pontos, mas não com a questão central. Porque, para mim, é uma questão de constitucionalidade, de contraditório e de ampla defesa. Eu estou tratando aqui de um prosseguimento de julgamento ou é um novo julgamento? Se é um prosseguimento de julgamento, eu não tenho mais sustentação oral. Eu não tenho mais esclarecimentos que, eventualmente, possam ser feitos aqui em matéria de direito. E quem se aposentou, se é verdade que não tem mais como defender sua tese, também não tem mais o direito de rever sua posição à luz das sustentações orais que serão feitas aqui. Então, a questão aqui é de direito constitucional, de contraditório, sob a minha ótica, e de ampla defesa. Se segue o julgamento sem direito às sustentações orais, eu acho que a tese é válida. Agora, se se reinicia o julgamento, abrindo-se as partes, que direito à parte tende, numa sustentação oral, convencer o ministro que se aposentou? Ou os ministros que se aposentaram? O jogo já começa com dois a menos. Não acho que traga segurança jurídica, e digo isso com muita tranquilidade, porque, salvo engano, não pedi destaque até o presente momento. Eu costumo pedir vistas para meditar sobre o assunto, porque entendo que, até em respeito, às vezes, aos votos que já foram lançados. Agora, uma vez trazido aqui, não é questão de quem vai julgar, é do direito da parte de fazer, trazer a sua tese perante o Supremo Tribunal Federal. Ela não terá direito de trazer sua tese a todos os ministros. Então, se vencido, eu peço que se conseguirem a divergência em relação à questão de ordem. Agora, de toda maneira, quando o processo entra no plenário virtual, o advogado tem direito... Exato, presidente. A sustentação... Com todo o respeito ao posicionamento do ministro... Mas nem todos sustentam. E nem todos de nós temos tempo para fazer a devida atenção nas sustentações orais que estão no plenário virtual. Não, isso eu não concordo. Desculpe, ministro André. O meu gabinete tem tempo de verificar todas as sustentações orais do Supremo Tribunal Federal. Eu ouço todos. A verdade é que é uma mera liberalidade nós novamente deixamos a respeitação moral. Não é liberalidade, isso é a minha ordem. É porque não há nenhuma previsão constitucional ou legal nisso. Os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça estão lado a lado. Desculpe, eu não vou interromper. Comigo, presidente, é uma mera liberalidade a repetição. Aqui já foi discutido, inclusive, isso pode ficar para uma outra oportunidade, é que o destaque deveria ser colocado em julgamento antes dos votos do destaque, porque a partir dos votos, quando a parte vem aqui, já sabe quem votou. É uma inversão. Então, uma mera liberalidade. A parte já teve oportunidade de fazer a sustentação oral. O contraditório já foi satisfeito. E, obviamente, os ministros que votaram devem ter respeito àqueles ministros que se aposentaram. O ministro já votou, já analisou. Então, presidente, eu insisto que votemos. E, obviamente, a maioria saberá decidir que for melhor. Por favor, senhor presidente, não é questão de respeito aos ministros que se aposentaram. Se o Supremo Tribunal Federal, nós entendermos que, então, já se fez a sustentação oral e não se segue sustentação oral, eu concordo com a questão de ordem. Mas, ainda assim, sob o protesto de entender que não é o melhor para o contraditório em antemão. O que é o melhor para o traditório em antemão? Obrigado.